Estamos na rua C10, no Jardim das Cascatas, em Aparecida de Goiânia, numa região que fica entre o Nova Cidade e o Delfiore, na região do Jardim Tiradentes, onde esses buracos no asfalto vêm preocupando os moradores daqui. O problema, segundo o Wanderson, que mora há pelo menos cinco anos aqui, é que a água da chuva, que vem com muita força lá da parte alta do bairro, desce por aqui e vai abrindo esses buracos que a gente está vendo. A solução, segundo o Wanderson, seria construir mais uma boca de lobo, ou uma galeria aqui, próximo ao meio fio. Isso, tinha que fazer mais um para ver se quebrava a queda da água, porque ela veio muito forte e aí vai fazendo só o buraco. Daqui a um dia teria como entrar de moto mais, porque eu só tenho moto por enquanto, mas eu estou querendo comprar o carro. Como é que eu vou passar aqui se estiver aumentando o buraco? Agora, conta para a gente, quando está chovendo, como é que fica essa região aqui em época de chuva? Mas aqui fica difícil demais de passar, porque eu chego aqui 10 horas da noite, como é que eu vou parar com a rua alagada? Desce muita água. Desce muita água, todo dia, enquanto está chovendo forte mais. Pois é, o Wanderson estava dizendo para a gente, a prefeitura até que construiu, há pouco tempo, aquela galeria que fica lá em cima, que o André está mostrando para vocês agora, que ajudou a receber, a captar um pouco da água da chuva. Só que, como vem água das outras ruas aqui próximas, essa aqui, a C10, essa parte baixa aqui, acaba recebendo um volume muito grande de água e é justamente a água da chuva que está estragando o asfalto aqui. Isso. Vamos mostrando para a gente aqui, o Wanderson. A gente, olhando aqui na porta da casa do Wanderson, já tem algum buraco aqui também, mas à frente aqui, vamos caminhando, à frente aqui, a situação está ainda pior e foi colocado, inclusive, em túlio aqui. Isso aqui é só em túlio, é terra, folha, é resto de construção. Estava fundo aqui? Fundo aqui, cabe a metade de uma pessoa aqui. Olha aí, esse buraco aqui, de fora a fora, e são mais ou menos 500 metros aqui, de buracos, aqui dos dois lados, o asfalto foi danificado. E foi a enxurrada que arrancou esse asfalto aqui? Foi, isso aqui tem nem o quê? Tem nem um dedo assim de asfalto aqui, dá para olhar, dá para ver. Isso aqui está muito fino. Então, na sua opinião, uma galeria como essa deveria ser construída um pouco mais acima, ali próximo à sua porta? Já tem essa, se fizesse mais uma lá, já era melhor, e também limpar, né? Porque lá parece que ela não estava aguentando mais. Agora, nesse trecho aqui, a gente vê que tem aqui mais material de construção, um entulho, foi jogado porque o buraco estava muito grande aqui. Ou vai construindo, vai aproveitando, já jogando aqui meio que a passa. Aqui não estava passando nem bicicleta. Agora, aqui, segundo os moradores aqui, esse buraco aqui, na C10, com essa outra rua aqui, o trânsito estava até impedido porque o buraco aqui estava muito grande. Estava muito grande aqui, não tinha como passar. Ou você passava por baixo de moto, porque o carro não passava. Agora estão passando. Ou então, você dava a volta por cima para chegar naquela rua lá. Esse entulho foi usado para tapar o buracão que tinha aqui. Isso, desse jeito mesmo, porque senão não tinha como. Tinha que dar a volta para chegar aqui, ó. O pessoal que mora aqui tinha que dar a volta. Ah, ali em cima já está bem grande também. O asfalto já até desapareceu naquele trecho ali, né? Isso, isso aqui é porque a chuva foi só aumentando. Aqui não passa um carro, uma moto. Tem que passar um dos dois, porque não tem como. Você tem que encostar e esperar um passar, para você poder seguir. A saída aqui, na sua opinião, então, seria construir mais uma boca de lobo, mais uma galeria um pouco acima para ajudar a captar parte dessa água da chuva. Isso, mais uma galeria para poder melhorar para a gente aqui, né? Bom, o seu Valdivino, que mora aqui nessa casa há 18 anos, aqui na porta eles tiveram, inclusive, que colocar entulho, porque o buraco estava muito grande. Não dava para sacar, né? Não tinha nem como entrar um carro na garagem. Não, 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 não tinha não. Agora, um outro detalhe também, que ele estava me contando aqui, é que algumas ruas que dão acesso aqui a C10 não são asfaltadas. Quando chove, o que acontece aqui? É, o cascário que tem na rua desce todinho para cá e tapa os bueiros, né? Aqui na sua porta, se não fosse esse entulho aqui, vocês não conseguiriam entrar com o carro na garagem? Entrava não, de maneira alguma. Quando chove, isso aqui vira um rio. É, quando chove, a água passa aqui um combate de metro de altura e passa até lá na porta da casa. Os moradores aqui do bairro também cobram a pavimentação desse trechinho aqui, ó, termina a C10 ali e aqui já começa a C15. Nessa curva, não tem asfalto. Então, isso aumenta a erosão. O Daniel, que mudou para cá recentemente, ele estava dizendo que antes da máquina da prefeitura passar aqui essa semana, tinha muito buraco aqui. Tinha muito. Aqui era buraco grandão aqui, ó. A última chuva que deu aqui foi tremenda aqui. Então, a água desce com muita força e aumenta o buraco. E ainda pega um pedaço do meu lote aqui ainda, ó. Tem que cuidar agora, época de seca, para quando chover não ter o problema mais aqui. Eu acho que já que eles fizeram isso aqui, tem dois dias que eles fizeram isso aqui, eles deveriam já passar o asfalto, porque é o que começa a chuva de novo, você pode ver aí, ó. Vira só o buraco, só. E além dos buracos provocados pela força da enxurrada aqui, os moradores também estão preocupados com esta paineira gigante que está aqui em frente à quadra 13, aqui na C10. É uma paineira muito grande e que vem ameaçando aqui realmente a segurança dos moradores. A gente pode ver aquela fenda aberta lá no galho, nessa parte de cá da paineira. Aquele buraco ali, segundo os moradores, quando venta, a árvore bate aqui na afiação elétrica e vai provocando um curto-circuito ali, ó. Por isso, ele está provocando aquela espécie de ferimento na árvore e os moradores constantemente convivem com fios arrebentados aqui por causa dessa paineira. Isso aqui já caiu duas vezes essa semana já, esse fio aqui, por causa de um ventinho normal. Nem chegou a época do vento ainda, agosto, que aí ao começar a ventar, vai arrebentar mais ainda. Se aquela galha arrebentava, quebrava, vai arrebentar o sio todinho. E caminhando um pouco mais aqui, a gente pode ver que a raiz da paineira, né, ela já está doente. É uma paineira muito grande. Para você ter uma ideia, olha aqui, seriam necessários, vou até pedir ajuda aqui, né, do... Olha aqui, olha aqui, ó. Cinco pessoas. Olha, umas cinco pessoas para conseguir abraçar aqui o tronco dessa paineira. Agora, aqui, já pode ver que a raiz já está podre, mas aqui atrás, André, dá para a gente perceber que a raiz dessa paineira também já está comprometida, tem um buraco, uma fenda, que se abriu aqui nessa paineira gigante, que fica aqui na C10, e isso vem preocupando os moradores daqui. Então, além da recuperação aqui do asfalto e a construção das galerias, os moradores pedem, então, a retirada dessa paineira ou, então, a poda dela. Olhando de longe, é muito bonito, né? Só que, chegando perto aqui, a gente vê que, realmente, a árvore coloca em risco a segurança de quem mora aqui perto.